Os dois estão em cima do forno César E é que lida o jogo Volta a termos de mérito, tudo igual Só que com o Vasco, alovamente, a frente, claro, se o Edmundo converteu o gol Agora, é impressionante a ingenuidade do jogador do transporte A gente conhece, e ele deve conhecer bastante o Evahí Ele utiliza muito o jogador adversário para fazer essa parede Ele encostou, o Evahí ganhou, foi à frente, ele puxou Bem marcado agora Impressionante como é bom esse ar com isso Olha, quem fez o pênalti foi o Marcinho Quem foi expulso foi o Dedé É, o Dedé por reclamação